Música Amantes do automobilismo virtual aqui quem fala é o Zaka e vamos para o canal Dicas F1 2009 com controle de RS em pista molhada Uma dica muito importante aí para você que é iniciante, seja de controle ou volante no jogo Eu estou mostrando para vocês se quiserem carregar o setup de Junior Mello, o segundo melhor tempo brasileiro no circuito do México Ele que anda sem nenhuma assistência, mas eu me adequei bem ao setup dele para fazer a tocada ali na pista no molhado Muita gente usa na qualificação ali todo o mix máximo e eu vou explicar para vocês Não vale a pena quando você está com a pista molhada e também na corrida Antes de mais nada deixe um like aí, compartilhe esse vídeo para outros grupos aí, outras comunidades, outras páginas no Facebook E ajude seus amigos que estão começando a jogar esse F1 2019 A aprender a controlar ali a economia de energia, a força de energia do RS no circuito do molhado Peguei na chuva, claro, você tem que andar no trilho, não pode andar senão você espalha ali e o carro vai acabar coaplanando Usando pressão baixa de pneus também para manter o carro na pista Eu vou fazer a primeira volta toda com o mix zero, ou seja, sem nenhuma, sem nenhum tipo de RS ali Sem nenhum de empurrão, força extra, energia, potência de motor, a não ser a da mistura A da mistura também é sempre importante você dosar, principalmente em curvas mais fechadas Na corrida é bom que você reduz ali para a econômica Tem pilotos que fazem isso também na largada Vamos fazer um vídeo também sobre largar aí no México em pista molhada Vários testes eu vou fazer com inteligência artificial, seja 105, 110 ou até em qual inteligência artificial você consegue andar bem ou largar bem com assistência É um vídeo próximo que você vai conferir aí no canal, vou até depois deixar o card aqui em cima para você conferir Aí, por enquanto, é a pilotagem na chuva Subindo marchas, o máximo que puder ali para não balançar o carro Não adianta você acelerar o carro até o máximo na rotação do motor que você vai espalhar e andar no trilho As zebras, é muito recomendado você não pegar as zebras no molhado Mas o ideal é quando você está em circuitos com zebras baixas, como o GP do México Aí sim você pode atacar um pouquinho da zebra sem que acelerar em cima dela Por evite acelerar em cima dela, senão você vai rodar Andando com o Mix Zero, você vai ver que eu consigo pilotar tranquilamente na chuva E é isso que eu quero mostrar para vocês A diferença que tem o RS quando você usa aí no molhado Que às vezes você está fechando e está ganhando tempo por ter mais potência de motor Mas na curva não você precisa disso Você precisa manter o carro na pista e ser constante na chuva Para andar bem e terminar com um bom resultado Vocês vão observar aí que com o Mix eu estou passando sempre ali no trilho Posso até abusar um pouquinho, cortar um pouco por dentro E pegar a zebra que o carro sequer balança Vou fazer essa volta aí no México Uma volta alta, uma casa de 1,33 Os melhores tempos no tomar de tempo onde você não tem interferência de temperatura E desgaste de pneu, ando na casa de 1,27 entre os brasileiros 1,33 com o Mix Zero Agora vamos fazer uma outra volta com o Mix em volta rápida Que é o que não é recomendado Você vai ganhar muita potência ali Tração na saída de curvas e reta Mas você vai espalhar muito durante a curva Vamos lá, Mix, volta rápida No máximo aí, como se estivesse fazendo uma volta de qualificação Vocês viram que eu carreguei o setup e deixei lá o mínimo possível de combustível O carro ficar o mais leve possível aí Estou no modo treino, está vendo ali o tempo acima de 90 minutos Eu testei e reiniciei o modo treino Toda vez com uma mistura, ou melhor, com o Mix diferente de potência Olha como já fica mais difícil segurar o carro O carro já está balançando mais Então, ou seja, quando chega na curva ali, final de reta Volta para o Mix Zero É recomendado muitos pilotos fazerem isso na corrida Ainda mais quando o carro está pesado e há desgaste forte de pneu Esse pneu azul de pista de chuva extrema O intermediário funciona da mesma forma Você vai ter um intermediário para uma corrida ali com a pista menos molhada De seco para molhado, ao contrário Porém, você também vai ter que dosar esse RS aí Veja como é mais difícil Na reta, estou bonito, estou andando bem Potência maior do carro Eu até ganho tempo, claro, na reta Mas, na molhada, eu vou ter que tirar um pouquinho o pé ali nas curvas Principalmente essa curva, esse S complicado Onde muita gente toma punição Você vai ter que tirar um pouquinho o pé e só acelerar no final dele Por conta do RS que ele te empurra De forma até inapropriada Para você conseguir fazer uma boa volta Essa parte aí, principalmente, eu tenho que levar muito devagar Até dar uma variada ali no controle Tremir um pouquinho na hora de fazer a curva Para poder acertar Porque o carro realmente patina muito com o RS em volta rápido Eu fiz uma volta até no 2018 no Forfã recentemente Na Suzuki, fiz uma volta muito boa Fazendo esse estilo aí Fazendo várias voltas É legal você fazer no Qualy ali Sempre mais voltas com o pneu de chuva Porque pode ser que não chova na corrida Então você não vai usar aquele pneu desgastado Para acabar usando o pneu de pista seca Agora sim, o ideal que eu acho que é recomendado É você usar no RS Claro, cada piloto tem só tocada Se quiser usar o RS no máximo E conseguir segurar o carro na curva, tudo bem Mas o recomendado mesmo Principalmente na corrida Como eu disse anteriormente que você está mais pesado É fazer isso aí, no máximo Antes da curva deixo no nenhum Mix zero E assim faço a curva tranquilamente Posso tracionar o carro melhor Para aproveitar o carro lá Para essa segunda reta aí do circuito Que é onde você ganha tempo Nesse ponto ali inicial do GP do México Você tem que dosar o máximo De lentidão até certo ponto Nas curvas para poder sair bem nessa reta aí Depois dessa frenagem forte Que é uma das frenagens muito difíceis Onde você espalha É preciso jogar um pouquinho Eu estou no câmbio automático Más que tração média Então é possível Jogar o câmbio para baixo Para acertar o carro Jogar o carro para a pista de novo O carro não sai de frente Novamente, olha lá Mais aproveitando a outra reta aí Para usar o máximo que tem de potência ali De RS Aí vem as curvas aqui Você pode até usar o médio aí Eu usei o nenhum Porque achei mais recomendado Mas você pode usar o médio ali também Em alguns pontos de curvas Cabe muito na sua tocada Você sentir que está perdendo o carro do trilho Porque a pista reduz A pista fica minúscula É igual aquele Você vai bater o pênalti no futebol O gol fica pequeno O goleiro fica grande Na chuva é a mesma coisa O trilho é a pista Que você tem que andar Fora dele você vai andar mal A não ser que a pista esteja secando Esteja com o pneu de chuva Aí você aproveita um pouco do trilho Para diminuir a temperatura do pneu O pneu que fica em torno de 60 graus Para mais É onde você consegue boa aderência Aí na chuva Está aí Consegui fazer Um 31.5 Mesclando ali E para encerrar Vou mostrar aí Uma volta no tomado de tempo Onde você não tem RS Onde você não tem RS Vou fazer essa última volta Na tomada de tempo Na tomada de tempo Você não tem RS Porque o RS anda já Tempo todo no máximo Então vai ser a tocada Igual da segunda volta Que eu fiz Essa última volta Que você viu A penúltima volta Eu estava com Tudo no máximo De volta rápida Então você anda na chuva No tomada de tempo Com o RS no máximo Porém você não tem Problemas com temperatura Que afetam muito A aderência do carro Você pode exagerar um pouquinho Até na diminuição Da pressão dos pneus O setup é um pouco diferente Mas eu vou conseguir Bater todas as voltas Porque eu estou na tomada de tempo Não tem essa interferência Que eu citei Porém Porém não é Tão fácil assim não Você fica uma tocada Mais tranquila Nessa volta anterior Que eu fiz Diminuindo o RS Coisa que não dá para fazer Aí No tomada de tempo O carro sempre mais leve Você pode exagerar um pouquinho Nas curvas É bom para você pegar O traçado O tomada de tempo É bom para você pegar O traçado da pista Está aí para concluir Já essa volta Esse ponto aí Quando eu pude Aumentei o RS no máximo Joguei tudo para baixo Faço essa curva aí Sempre reduzindo Marcha rápida Essas curvas finales Tem que reduzir a marcha Muito rápido Ou de preferência Desacelerar Desacelerando Na chuva é muito bom Para você economizar combustível Não adianta Porque você vai ter Na corrida O RS sempre no máximo Sempre no máximo Que você vai achar Que tem que usar ele O tempo no máximo Porque como tem Muita frenagem O carro patina um pouco Há um acúmulo maior De energia Do que no pista C Daí a volta Um 30, 3, 4, 9 Como eu disse Galera pró aí Que já anda sem assistência Ou até de volante Anda na casa de 27, 28 Eu tenho poucas voltas aí Eu fiz só 4 voltas No tomada de tempo Para comparar ali Como é Numa volta de qualificação E na corrida Tudo fica pior Na chuva Tudo fica pior O carro fica mais pesado Estratégias Tem de correr Mudança climática Espero que tenha gostado Desse vídeo Deixe um like E bora para a próxima Aqui no canal Dicas F1 2019